E aí pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão tudo tranquilo hoje eu vou mostrar para vocês um dos animais que ainda resta aqui na nossa região que são animais selvagem é considerado como animais selvagens mas eles são bastante dócil que aqui nós chamamos de Nico quando vocês verem esse animal eu quero que vocês escrevam nos comentários qual é o nome desse animal na sua região aqui nós chamamos de Nico que provavelmente é uma abreação de Mico né E aí tem o seu nome específico que eu nem sei exatamente no momento não tem como eu pesquisar porque eu estou na roça gente eu vi eles são três são três são dois maiores e um menor e eu tô querendo mostrar para vocês porque eu faz tempo que eu tô tentando fazer isso eu sempre vejo eles cantando mas eu não consigo filmá-los hoje eu vou pegar para vocês verem eu vou virar a câmera já vou mostrar para vocês beleza olha só eles aqui tem dois mas o outro já sumiu ali ó e ali ó lá ó tá vendo eles não são muito bravos tem bastante dele aqui ó aqui ó na área como ele fica curioso ali tá vendo a curiosidade dele esses riquinho galera aqui nós chamamos de Nico é como eu disse para vocês pessoal na verdade abreviação de Mico né olha onde ele tá lá e lá em cima de olho eles são muito rápidos e faz tempo que eu tô tentando filmar eles aqui faz tempo que eu tô tentando filmar eles por aqui ó porém eles nunca deixa olha só a cor da papelagem dele bem clarinho o celular não consegue filmar muito bem tem três são três galera só um é olha ali ó tá vendo são são dois grandes e um pequeno então deve ser filhote só ele aqui ó olha só como é são lindo galera antigamente era muito raro galera isso aqui em 2008 2006 era muito raro você conseguir encontrar então é agora é provavelmente o pessoal começaram a desmatar muito então eles migraram para próximo do rio a gente só conseguiu encontrar eles bem longe do rio né mais para a região de mata onde não tinha onde nem tinha muita água agora você consegue encontrar muito fácil ele aqui próximo do rio porque o povo desmatou muito então eles aqui próximo do rio tem muita árvores grande e eles conseguiu realmente geralmente eles ficam em árvores muito altas então eles conseguem ficar escondidinho olha só aqui mesmo reassumiram eles são muito rápido eles pulam de galhos em galhos então eles conseguem se locomover muito rápido olha só aqui nozinho acho que ele está assustado eu vou deixar eles quietos não vou não vou filmar muito não para não ter olha aí chegou o outro aqui ó veio proteger ó aquele aqui ó galera ó olha o olhinho dele olha aí ó olha ele ali ó olha lá foi embora ele tá ali galera ainda ó ele vai pular ali para vir para o fio ó olha lá olha lá olha lá olha lá Foi sim, bora galera Bom pessoal, elas acabaram de ir embora Como vocês acabaram de ver Espero que vocês tenham gostado Conto com você, para que você possa Deixar nos comentários Se vocês já viram, se vocês já tiveram Contato com esse tipo de animal E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Ativar as notificações, que é esse sininho Que tem do lado Estou mostrando a foto para vocês verem E deixar um comentário lá Para nos fortalecer E se gostou mesmo, compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais ou nos grupos de Whatsapp Para me ajudar, beleza? Deixe também uma pergunta nos comentários Ou alguma dúvida, alguma sugestão Que você tenha sobre algum outro vídeo Ou alguma coisa que você queira ver Que faz tempo que você não viu Então deixe também uma pergunta Para que eu possa reunir todas essas perguntas E responder em um outro vídeo especial para você Lembrando que você se inscrevendo Comente também para eu poder saber quem é você Que tem muita gente da minha região Que se inscreve no meu canal Mas não comenta Como é que eu vou te agradecer um dia Quando eu te encontrar, hein? Gente, lembrando também Que eu tenho uma meta para bater Que é de 20 mil inscritos E essa meta Me tem como desafio Subir em um morro No cume de um morro Bem elevado Que tem na nossa região Tá? Em breve eu vou estar mostrando para vocês De perto Para vocês verem O quão dificultoso vai ser Mas para isso Eu preciso bater uma meta De 20 mil inscritos no canal Beleza? Então um abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Valeu!